Olá gente amada, olha só, hoje eu vou levar vocês pra passear com a gente pelas ruas de Leiria e vamos nessa, mas se você está chegando agora no nosso canal, você ainda não é o nosso inscrito se inscreva pra fortalecer, dê o seu joinha, faça os seus comentários e não esquece da nossa página lá no Instagram, arroba coisa de nada por lá gente, fica muito mais juntinho, então bora lá nesse passeio e aí eu tô com a garganta ruim gente, com a gripe que eu peguei por aqui isso é normal, mudamos de país, e acontece isso mesmo então bora lá passear pelas ruas de Leiria aqui em Portugal, bora lá olha só gente, aí nós vamos andando aqui, eu tesouro pelas ruas de Leiria pra mostrar pra vocês, parou um pouco a chuva olha lá, mas o céu tá muito nublado, como vocês podem ver e a gente tá andando, pra economizar a gente tem que andar e sem contar que é muito gostoso andar, a gente não soa por aqui e nós vamos lá no mercado imprimir uns documentos gente, eu ainda tô muito gripada muito, muito, muito mesmo o tesouro já tá melhorando é, isso é normal, né o organismo sente, nós mudamos, né diz, não só de estado, mudamos de país nós estávamos no norte, né, pra quem não conhece a gente a gente tava no norte do Pará então lá é muito quente aí chega aqui, né, se depara com esse clima no outono mas ainda muito frio mas olha que lindas essas casas aí as casas europeias, é tão bonitas gente, fica encantada e olha uma coisa, todo mundo aqui gosta de flores eles amam flores, gente olha só, quantas flores é muitas flores por aqui fico encantado tô andando muito rápido por conta do... olha só quantas flores lindas é muitas flores eu tô andando muito rápido por conta que vai chover eu não posso tomar essa chuva como eu disse, tô muito gripada o tesouro tá indo lá na frente já me deixou pra trás olha que lindo meu Deus, é um espetáculo isso, gente isso porque já tá morrendo as flores mas imagina logo que ela sai bora lá e olha, as ruas por aqui não tem ninguém só eu e o tesouro andando pelas ruas não tem ninguém, ninguém, gente todo mundo anda de carro, né e a gente andando olha, gente é muito pacato por aqui tu anda na tranquilidade sem medo de ser feliz é isso que eu gostei daqui é muito tranquilo tu pode andar à noite nós já vimos à noite por aqui nessa rua e você não encontra ninguém nos seus carros olha só o ônibus olha que lindo a natureza aqui ela prevalece em tudo em qualquer lugar olha só o sol saiu olha que bacana, gente o sol saiu aí é tudo de bom ai, gente do céu porque desde que a gente chegou faz três dias que não para de chover e muito frio agora imagina, né aí saiu esse sol aí a gente vai dar uma volta olha como é que é você fica encantada assim porque você não vê gente na rua dá a impressão que não queima entendeu que é uma cidade abandonada um bairro abandonado mas não é vocês podem ver que tem carro nesse movimento o tesouro foi embora me deixou e chupar atrás e aí A gente dividindo com vocês Eu fiquei encantada também Com os preços, com os valores das frutas Sabe aquelas frutas maravilhosas aqui no Brasil? Não é qualquer pessoa que compra Nem sempre a gente tem o poder de compra Aqui todos podem E assim a qualidade Não tem o que falar É muito de boa qualidade Não tem o que falar Não tem o que falar Não tem o que falar Tudo natural, gente Lindo demais As flores por aqui Tá bem escuro, como vocês podem ver Mas o sol Tá ali, ó Olha lá o sol Tá bem gostoso hoje o clima Eu amei Estou amando na verdade, né, gente? Ainda não acabou o dia Olha que lindo isso É tudo muito bonito por aqui É tudo muito bonito por aqui Que lugar lindo, né? Que lugar lindo, né? Que lugar lindo e olha esse rio aqui que as pessoas gostam de caminhar e olha que lindo é muito bonito por aqui essa árvore, eu fico encantada por conta das cores olha, essa daqui com as folhas amarelinha e aquela lá com as folhas vermelhinha eu ainda não sei o nome, tá gente? olha só que lindo isso daqui é tudo muito bonito por aqui é tudo muito bonito e aí O que é isso? O que é isso?